Veja que impressionante, mais um acontecimento incrível na TV selvagem. Dessa vez, envolvendo um cachorro e um tamanduá. Mas como esses dois animais chegaram a esse confronto? E quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem até a morte? Os cachorros domésticos estão ao lado dos seres humanos há milhares de anos. E podemos encontrar esses animais em quase todas as casas do mundo. Os cães estão atuando em diversas áreas como animais de guarda, guias e principalmente como animais domésticos. Esses animais possuem diversos instintos de caça surpreendentes. Mas se forem pegos de baixa guarda, podem acabar virando refém de muitos perigos selvagens. E dessa vez, esse cachorro acabou parando nas garras desse tamanduá mirim, que não estava para brincadeira. Esse motociclista encontrou um cachorro e o tamanduá mirim embulados no chão em uma batalha muito terrível. O tamanduá estava atracado no cachorro, o enforcando com seu rabo e suas garras presas no nariz do animal. O cachorro ficou tão desesperado que começou a se jogar de um lado para o outro, até que o tamanduá desiste e o solta. Esse foi realmente um acontecimento incrível, que tivemos a sorte de ter sido registrado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos.